Vida de boy Sete mulher na lancha cortando a cidade O que era sonho hoje é realidade Não se trata de luxúria, é prosperidade Aonde tem dinheiro sempre rola falsidade No chão ou na água eu to motorizado A vista pra geral, virei dono do lago O convite foi feito, as princesas já vem Jet ski turbinado voando igual mil e cem Uma loira na garupa, aqui não é diferente O sol batendo na lupa, mostrando que eu tô presente Brasília capital, dinheiro, luxo e fama Calor de 40 graus, igual Copacabana Os parceiros de sunga e as mina de biquíni No evento ostentando com os manequim de vitrine Quem não toma uísque, aqui não falta cerveja Se Deus tá abençoando, daqui pra frente assim seja Vida de boy Sete mulher na lancha cortando a cidade O que era sonho hoje é realidade Não se trata de luxúria, é prosperidade Aonde tem dinheiro sempre rola falsidade Tô tirando onda, em cima da lancha Tô tirando onda, em cima da lancha Tô tirando onda, tô tirando onda Garupa, DRU e no carona do jet De dia em cima da água, de noite a pista promete E o sol brilhou mais um dia e me falou que hoje tem Os peixe embaixo da água e na carteira também Vida de gringo, capital Dinheiro, ambição, quem vê de longe até fala É coisa de televisão, hein? Sabadão de sol, quer vote com o Skol Tem outra opção, embaixo do meu lençol Alguns falam bem né irmão, outros falam mal Eu apenas vivo do jeito que eu sei Angria, hip hop, LA Vida de boy Sete mulher na lancha cortando a cidade O que era sonho hoje é realidade Não se trata de luxúria, é prosperidade Aonde tem dinheiro sempre rola falsidade Tô tirando onda, em cima da lancha Tô tirando onda, em cima da lancha Tô tirando onda, tô tirando onda Tô tirando onda, tô tirando Said, tô tirando onda Tô tirando onda, atenta, tem problema carão Tô tirando onda, tô tirando onda